A Unifavest promove neste sábado mais um webinar internacional. O assunto dessa vez será inteligência artificial com enfoque na área da saúde. A pesquisadora, mestre em ciência, que faz parte do corpo docente aqui da Unifavest, Juliana Fachini, conversou com a nossa equipe e destacou a importância em assuntos como este ser debatido com instituições internacionais. O evento é bastante importante porque ele traz para nós um assunto do momento, que é a inteligência artificial. E o evento vai trazer inteligência artificial ligada à área da saúde, que é uma das áreas que a inteligência acaba contribuindo mais na sociedade atual. Quando você traz alguns pesquisadores de fora, a gente tem então a imersão nessa cultura diferente e maneira de trabalhar diferente, então é bastante enriquecedor nesse sentido. Nós teremos professores da Índia, da Universidade da Índia e também do Paquistão. São pesquisadores que estão já na área da inteligência artificial, já estão contribuindo, e todos eles de uma maneira ou de outra na área da saúde. Para melhorias de diagnóstico por imagem, que é uma área bastante forte. Se você pensar que a tecnologia, a máquina, ela consegue fazer uma leitura de imagens muito melhor do que os seres humanos. Então essa é uma área bastante quente na inteligência artificial. Vai ser abordado o tema. Vai ser abordado também o tema de análise de risco de doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. Então você conseguir prever uma doença cardiovascular é algo muito enriquecedor. Quando a gente conversando, por exemplo, com os indianos, eles têm uma matemática muito forte, mas nós temos a parte de saúde muito forte. Então às vezes eu tenho uma ideia aqui que ele não teve lá. Então a nossa estrutura ajuda bastante o que eles precisam fazer e aí tem essa troca. Isso é muito bom. Então o assunto de cada um deles são as unificações daquela base do comum. A Unifavest continua à frente do seu tempo. Por isso ela continuará realizando eventos como este, sempre buscando ampliar o seu conhecimento. Fique ligado no convite da professora Juliana. Pessoal, então eu espero vocês sábado para participar do nosso webinar. Vai ser bastante interessante a troca cultural e também para que vocês conheçam um pouquinho mais da inteligência artificial e o que ela pode trazer para nós. Tchau.